O João Torques mandou uma mensagem aqui pra gente trocar uma ideia. Ninja, a minha ex tá usando o cartão de crédito da minha mãe, que está desempregada. Ué, corta o cartão. Já resolvi o problema. Acabei nem de ver o barato, já resolveu. Vamos ler o barato. Pera aí, cara. A minha ex tá usando o cartão de crédito da minha mãe, mas eu não sei o acordo que vocês têm. Vamos lá. É, pode usar. Eu esbarrei com ela no sábado, porque somos da mesma comunidade religiosa. Ela me viu, fugiu. O diálogo não resolve mais. O que que eu faço? Observação. Ela gastou mil e seiscentos reais. Tá bom. Então vamos lá. Número um. Se você já tinha o cartão, fazia essas coisas. Você pediu o cartão de volta. Cancelou o cartão. Cancelou o cartão. A pessoa para de comprar. Cancelou o cartão número um. Parou de comprar. Você não quer que ela compre? Vai comprar. Cancelou o cartão. Mas vamos lá. Você tem a resposta tradicional. Que é, você conversou. Não quer falar. Então você vai. Você avisa a polícia. Você vai nessa. Essa é a resposta tradicional. Todo mundo fala. Vai lá. Chama a polícia. Dá uma pavora. Enfia a porrada. É o que a galera fala. É isso. É isso. Chama a polícia. É isso. E você tem a resposta. Do ninja. Faculdade do poderosíssimo ninja. Você está na faculdade. Então eu vou te ensinar a partir de agora. É assim que nós operamos na faculdade do poderosíssimo ninja. Você acabou. De pagar. Mil e seiscentos reais. Para tirar alguém. Que você nunca mais quer ver. Na sua vida. É o preço que você está pagando. Para alagar de ser trouxa. E para se desfazer. De uma pessoa que ia estar por perto. Que não ia te acrescentar em absolutamente nada. Adivinha, meu truta. Pagou barato. Pago com gosto. Se eu fosse você. Se eu fosse você. Eu ia lá. E ainda dava mais quatrocentos contos. Para ela. Poder gastar. À vontade. E ficar. E nunca mais. Entrar em contato. Com a sua família. E com todo mundo. E você agora. Com esse momento. Acabou. De pagar o preço. Para alagar de ser trouxa. Esse foi o preço que você pagou. Eu tinha algo com a minha ex. A sua ex está fazendo o que com o cartão da sua mãe? Trouxa. Trouxa. Confiou em ser humano? Trouxa. Mil e seiscentos reais. Saiu barato. Para você lagar de ser otário. Assim você não vai entrar. Nesse desgaste psicológico. De ficar correndo atrás da pessoa. De ficar implorando para a pessoa pagar. De você ficar lá chorando. Uma briga intensa. Aquele desgaste. Aquela raiva. Aquele ódio. Para dar uma bosta. Para enfiar a mão na cara da pessoa. Para brigar. Deus me livre. Que Deus te abençoe. Nunca mais. Quero um contato com essa pessoa. Graças a Deus. Paguei. Livramento. Está fora. Dinheiro nós ganha mais, meu brother. É só correr. Dinheiro ganha mais. Agora, paz. Livramento. Isso aí você tem a oportunidade de ouro. Esta. É assim que a gente trabalha. Na faculdade do Poderosíssimo Ninja. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Quando você começar a tomar essas atitudes. Quando você começar a se tornar um cara foda. Quando você começar a fazer os corres decentemente. Direito e aprender a se cuidar. Você vai se rodear de pessoas. Que tem respeito. Que você pode caminhar junto. Que vão sempre estar fazendo isso aí. Para você fortalecer. Aí vai mudar tudo até o redor. Então, vamos voltar lá. Este foi o preço. Que você pagou. Que no nosso caso está passando com a sua mãe. Com tudo. Pelas filhas da putagem. Que vocês dois fizeram lá atrás. Tem essa também. Tem essa também. Então, sai o barato. Essa é a maneira como eu vejo a vida. Como eu vejo a vida. Para acontecer isso com a sua mãe. Coisas aconteceram na vida da sua mãe lá atrás. Que passaram em branco. Para acontecer isso na sua vida. Aconteceram coisas na sua vida. De filha da putagem. Que você fez. E que passaram em branco. Uma hora a conta vem. Só que. Se você for malandro. E se vocês tiverem esse entendimento. Vocês viram a grande oportunidade. Que apareceu na vida de vocês. De agradecer a Deus. Por se livrar desse tipo de pessoa. Que ficava ao lado de vocês. E uma oportunidade de ouro. De construir algo maravilhoso. Sem ser baseado no ódio. Sem ser baseado na raiva. Vamos trabalhar. Vamos levantar. Vamos fazer bonito. Você viu como a vida muda. Quando você muda o olhar. Eu agradeceria a Deus. Que eu falo. Eu sou filha da puta. Que eu sou. As cagadas que eu já fiz. 1.600 está barato. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus. Que eu me livrei. Já fiz tanta bosta. Essa aí eu paguei uma. Sabe. E me livrei de todo mundo. Nossa mano. Olha como minha vida está uma merda. Sabe. Olha as pessoas que eu me relaciono. Cara. E a culpa é minha. Só minha. Obrigado. Meu Deus. Por mais uma oportunidade. E por abrir os meus olhos. E por me afastando. E por cada vez mais. Eu tomar mais conta da minha vida. Ficar mais ciente. Sabe. Isso é barato. Só agradece a Deus. De todo o coração. Porque isso aí é um presente. Na sua vida. Que ele te deu. Essa. É a maneira. Como a gente lida. Na faculdade. Do poderosíssimo ninja. Lembre-se. Livre arbítrio. Você pode fazer. Como todo mundo faz. Chá. Polícia. Enfia porrada. Grita. Ameaça. Vai lá. Lembre-se. Livre arbítrio. Quem manda a tua vida. É você.